Quanto é complicado, imagens que nos chegam dos absurdos do abandono e os maus tratos. Onde a Ginei, da Patrulha Ambiental, que eu trabalho juntamente com a doutora Ana, o doutor Rodrigo, todo mundo se mata para trabalhar e fazer o seu melhor. Todos os momentos chega um problema de maus tratos. Aí, de vários bairros, infelizmente, daí vem aquela situação, a família não tem jeito. Cara, se não tem condição, não tem um animal. Não tem, não tem um cachorrinho em casa, você não pode cuidar. E o pior, deixa maltratando. Os maus tratos é crime, tem que ir preso. Tem uma lei já hoje no Brasil, que é a lei de sanção, tem lei municipal, tem lei estadual, mas não adianta. Parece que tem que desenhar. Olha só a imagem que está aí. E aí? Ah, mas o cachorrinho está com sinomose, não sei o que. Porra, é um absurdo. Aí vai preso, um Zé Roela fica bravo. Aí o que se faz? Mas, aos rigores da lei, não tem o que fazer. Aí fala, ah, casinha, coitadinho. Cara, sim. É um problema, tem que verificar. A questão do crás, tem que ter assistência social, dar suporte à família. Mas maus tratos é maus tratos, cara. Se não pode ter no cachorro, não tenha. Porque não deixa para maltratar. Esse é o problema. É engraçado, olha lá. É engraçado o seguinte. No Brasil, mimimi é absurdo. Os caras fazem a merda toda, mas querem massagem. Porque sempre tem uma desculpa. Ah, mas eu, coitadinho de mim, vim de uma família carente. Cara, trabalha arregar essas bangas, pô. Vai ralar. Esse Brasil, Brasil do mimimi, é o Brasil do cara que sempre tem uma desculpa. E é por isso que é a merda que tem. A Constituição preserva os vagabundos no Brasil. De todas as estirpes. De todas as estirpes. Eu fico abismado que, como no Brasil, tem um esquema de uma brecha. A lei protege. A lei dá um jeitinho. Aí não dá, pô. Aí ONGs e protetores se matam. De trabalhar, ralar juntamente com o município, que libera a verba, mas não dá conta. Porque, infelizmente, nesse tipo de situação, não tem o que fazer. Tem que prender e falar, tá aqui, cara. Multa e acabou. Porque se não tem condição, não tem o animal. Não deixa passar fome. Não deixa maltratar, pô. Não maltrate. É crime. Como que pode, cara? O cara fazer uma coisa dessa e achar que vai dar tudo certo. Aí quer um batidinho. Ah, calma. Por quê? Porque o Brasil é cheio de brechas. É cheio de oportunidades. Pra encerrar. Se nós não divulgarmos, se nós mostrarmos com outdoor, com chamadas, com divulgação plena aqui, mostrando o Zé Clima, não adianta. E mesmo divulgando, vai ter o Zé Ruela, que vai fazer merda. Mas imagina se nós divulgar. Imagina se nós mostrar. Aí vão todos os canais e mostram o cara. Mas aí tem alguém lá, o outro Zé Ruela. É, veja, mas é um animal. Pô, então tá, fica sem comer. Fica dentro de uma gaiola. Fica dentro de uma gaiola. Fica dentro de uma gaiola. Tchau.